E hoje aqui no canal, uma resenha de mais um lançamento da Maracujá Brasil, logo após a vinheta, aguarde. Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também no meu Instagram, arroba andremarcos8747. E hoje eu trago para vocês aquele que faltava da tríade de lançamentos da Maracujá Brasil. Eu já falei do Figo Soleil, do Coro Lounge e hoje eu trago para vocês o Spring Peonia, perfume muito gostoso, um floral verde muito intenso, extremamente versátil de uso para dia, para noite, para calor, para frio. Perfume que não incomoda em nada, muito pelo contrário, ele se adapta a toda e qualquer ocasião, extremamente compartilhável. Ele vai agradar homens, mulheres, enfim, ele caminha muito bem entre os gêneros. Esse aqui é o frasco de 15ml, tem também no frasco de 100ml. Mas, para vocês conhecerem a marca, eu sugiro pegarem os decans de 15ml, que você pode pegar. Mas, conhecer mais perfumes e ver aquele que cai perfeitamente na sua pele. Ou aqueles, porque no caso da Maracujá Brasil é fácil de agradar. É um perfume muito gostoso, um floral verde. Ele sai um cítrico adocicado e ele vai perdendo esse dulçor nos primeiros 15 minutos e ganhando com todos os metalizados. Eu vou falar as notas. Ameixa, lima, bergamota, chá verde e o limão grass, que é nada mais do que o capim limão. Nas notas de coração tem peônia, freze, amiguê, jasmin sambac e gengibre. E nas notas de fundo são notas amadeiradas, ambaradas, notas abaunilhadas e também notas almiscaradas. Esse musk, inclusive, do final do perfume, que dá um conforto muito elegante e traz o ar de sofisticação do perfume. Mas, como eu ia dizendo, ele sai um cítrico. Esse cítrico é um cítrico doce, não é um cítrico em nada cortante. E já um floral verde aparecendo ali nos primeiros 15 minutos, ainda na fase de projeção do perfume, que dura por volta de uma hora, uma hora e pouco. Essa projeção, ela toma um ambiente num primeiro momento, depois vai se aproximando do seu corpo, ficando extremamente elegante e confortável de uso. Por isso que ele pode ser usado em qualquer clima. Ele vai caminhando, ganhando aí um contorno metalizado no perfume, que é muito diferente, que traz um ar exclusivo ao perfume, muito agradável, muito enigmático ao perfume, exótico, eu diria. Um perfume que atinge, assim, vários nichos de pessoas que gostam de floral. Não é aquele floral que você sente como extremamente feminino, também não traz uma aura extremamente masculina. Eu acho um perfume andrógeno, que vai agradar aí a todos. O floral da peônia segue até o final, a vida útil praticamente toda do perfume. Da sua saída até a secagem, os últimos momentos do perfume, a peônia está lá, reinando absoluta. Perfume que passa das oito horas na minha pele, que projeta em torno de uma hora, uma hora e pouquinho. Ou seja, por um perfume que é fresco, que tem essa aura fresca, versátil para qualquer momento, ele perdura muito na pele. Então, vale muito a pena conhecer. Dos três últimos lançamentos, o Spring Peônia talvez seja aquele que alcance a maior versatilidade de uso. Ele é muito fácil de usar, muito fácil de agradar para qualquer clima. Perfume extremamente compartilhado. Não tem restrição nenhuma de uso. Muito fácil de agradar. Aquele perfume que agrada praticamente 10 de 10 pessoas. Então, fica aí a dica, o Spring Peônia. E se você gostou dessa resenha e está curioso em conhecer mais da Maracujá Brasil, eu vou deixar aí nas informações do vídeo. O Instagram da marca. O Instagram é sempre a melhor ferramenta para vocês acompanharem os lançamentos, novidades, promoções. Vem aí a semana do Dia das Mães. É uma boa opção de presente para o Dia das Mães. Então, fiquem de olho sempre no Instagram da marca. Vou deixar tudo direitinho aí, tá bom? Muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui. Continuem se cuidando, se perfumando. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.